Oi! Clicou no vídeo pra ver essa incrível belezura do álbum do One Piece? Papi Clash é otaku, e pra isso eu preciso me trajar no estilo Clarobem. Eu aposto o like de vocês, que em menos de 3 segundos já vou tá aqui ó, com câmera aqui, com tudo preparado. 3, 2, 1... Estamos aqui, finalmente, para a abertura desse magnífico álbum. Vocês sabem que o Papi Clash é o doidão dos álbuns. Ai, que nostalgia. Parece que foi ontem que... Parece que perdeu pra Croácia de virada. Não fala isso! Nem de brincadeira. O álbum é de capa dura, coisa boa. Se fosse mole, ninguém ia gostar. Porque capa mole rasga, faz um monte de coisa, né? Olha só, capinha dura, pessoal. No estilo Clarobem. A guerra de Marineford, que tá aqui na capa. Uma das mais importantes guerras de One Piece, que deu um novo rumo aí pra história. Com a morte do Barba Branca, do Ace... Ai, eu tô muito nervoso pra abrir essas figurinhas. Será que a quantidade de figurinhas que eu tenho aqui serão suficientes para que eu consiga completar? É isso que vamos descobrir juntos. Caraca, na primeira capa já vem meio que um folder. Ai, papai... Essa daqui eu vou deixar no meu quarto. A minha esposa vai deixar, confia. Eita! É um mapa! É um mapa dos procurados, família. Agora essa daqui, ó. Do Luffy. O futuro rei dos piratas. E aqui tem mais um folder, ó. Um folderzinho no estilo Clarobem. Quando eu pegar as primeiras figurinhas daquela ali, a gente volta pra ela. Capinha preta. Beleza, as ilhas. As histórias no estilo Dali. Então vamos começar isso daqui, porque ninguém quer ver as páginas do álbum. Nós queremos ver as figurinhas que vão vir. Tomara que venha em especial. No estilo Clarobem. Sempre organizando as coisas aqui, pra não deixar bagunça, né? Jimbê. Luffy na frente insano. Barba negra! Coisa boa, papai! Uma cena aqui do Luffy lutando. E por último, o pessoal aqui da Amazon Lily. Essa daqui é a cena de quando o Ace morre. O Akaino, basicamente, quase que abre o abdômen dele. Desculpa pelo erro, pessoal. Quase não, ele abre. Ivankov. O Barba Branca aqui mostrando quanto poderoso ele era, hein? O Ace e o Garp, na infância do Ace. O Shanks, provavelmente o cara mais insano de One Piece atualmente. Ai, papai, tô pegando figurinhas insanas. Detalhe, foi esse cara aqui que parou uma das maiores guerras de One Piece. Até agora, nenhuma figurinha repetida. Ai, eu tô feliz. O Bug, o Mr. 3, aqui numa cena risonha. Ai, papai! O Luffy brilhante! Nossa, figurinha 135. Até agora, eu tenho certeza que eu não peguei nenhuma repetida, hein? O Bug, diretor da Impel Down. E aqui uma cena do Barba Negra com a sua trupe. Até agora, só veio uma brilhante. Será que vai vir alguma figurinha especial pra me vender por um Celta? Igual as figurinhas Gold da Copa do Mundo. Que comece o show. O Ace, quando ele ainda tava preso. O Luffy, os comandantes do Barba Branca. Se eu errar algum nome, pessoal, perdoa, que o Papi Clash tá andando meio esquecido. E já faz anos essa guerra, né? O Luffy, quando ele tava voltando depois de dois anos de treinamento aí pra Marine Forge. Uma cena bem antiga do Sabo e do Ace, irmãos do Luffy. Opa, brilhante, papai! Vamos só acelerar, hein? Olha só essa brilhante, olha os detalhes dela. Barba Negra, Luffy, Ace. Geral aqui, ó. Só os mais insanos. Ai, duas brilhantes! Ah, o Chopper. Insano. O Jim B, o Luffy e o Rai. Na case pick aí, ó. Eu quero é brilhante. Não sei porquê, mas... Eita, olha só essa cena, uma das... Do início, o Garp dando uma lição no Luffy. Esses avós são tão queridos, né? Ah, o Luffy aqui no estilo Clarobem, ó. Eu vou tentar mostrar um pouco mais rápido. Sem... Opa! O primeiro dos procurados! Esqueça tudo, ó! Tony, Tony, Chopper! Caraca, família. Os procurados eu tenho que colar. É o H8 aqui, ó. O Chopper. Ai, tem até uma moldura. Que insano. E a gente vai colar ele aqui, ó. Sempre com muito cuidado, né? Ficou certinho, hein? Sem nenhuma bordinha. Ficou top. Detalhe. Ele tem a menor recompensa da tripulação. 50 aqui, ó. Ninguém tá querendo ele, ó. 50 reais estão querendo nele só. A menor recompensa da tripulação. Mesmo sendo forte. Uma cena aqui do treinamento do Luffy. Mais uma figurinha brilhante. Uma parte da tripulação do Luffy. Barba Negra e o Shiryu. Eu sei que vocês pensaram que fosse o Barba Branca, né? Mas não é não, tá? Aqui é o Barba Branca, ó. Insano. Uma cena bem icônica aí do anime. Quando ele toca o sino pra dizer pra tripulação dele aquele recadinho que só vocês sabem. Só aqueles loucos sabem, hein? E o recado era ficar dois anos treinando e não só apenas alguns meses. Quem gosta de treinar bastante, né? Mais um pacotinho. Ai, papai. Eu fico muito feliz abrindo. E é muito legal dividir essa experiência com vocês. Ai, essa cena icônica aqui do Luffy correndo no estilo claro ou bem. Vamos acelerar, ó. Um pessoal que eu esqueci o nome aqui, mas eles são irrelevantes no anime, hein? Opa, já vi que tem duas brilhantes aqui, hein, Pepe? O Crocodile, o Ace, o Luffy. Brilhante! O Brook. Olha só essa cena do socão que o Luffy deu. Ele deu um socão no Kobe. No Kobe. Até agora, não veio nenhuma repetida. Nenhuma. E eu tô muito feliz com isso. Porque figurinha repetida não completa álbum. Não veio nenhuma, hein? Ai, rasguei a figurinha. Que viagem. O Sop. Quando ele tava no treinamento dele. O Maguela, que é diretor de Impel Down com o Luffy aqui. Luffy. Vai ser meio que um quadro, hein? A figurinha tá cortada. Que da hora, véi. Bonklai se sacrificou pro Luffy conseguir fugir de Impel Down. Espero que ele esteja vivo. Mais um pacotinho. Luffy. Não tô vendo nenhuma brilhante. Ai, que figurinha insana. Luffy criança. Essa daqui eu acho que é repetida. A primeira repetida, hein? Eita! Olha só. Guerra Second do Luffy. Essa daqui é o Luffy e o Mr. 3 fugindo de Impel Down. Que também vai continuar aqui, provavelmente. Mais uma figurinha. E nós estamos no... Ai, o irmão do Luffy. Ex-criança. Uma fruta veneno! É um dos ataques do Maguela, o diretor de Impel Down. Olha só. Eu tô até emocionado, cara. A Tsunade do Naruto. A boa Hancock, que é apaixonada pelo Luffy. E o Luffy aqui rindo. Eu acho que essa daqui é repetida, hein? Mais um pacotinho. No estilo, claro, bem. O Luffy, quando ele foi falar que ia ser o rei dos piratas pro Barba Branca. Que é essa cena aqui, ó. Quem lembra? Comentem nos comentários. E olha só. O Garp. Que atualmente ele tá desaparecido aí. No mangá de One Piece. Desapareceu ele. Até que a gente tá conseguindo bastante figurinha brilhante. Até agora não veio nenhuma figurinha especial. Mas eu acredito que as especiais aqui desse álbum. São as figurinhas dos procurados. Que eu consegui só uma até agora. Cena. O rei dos piratas. Gold Roger. Se eu tiver... Opa. Repetida. Olha só. One Piece. Os três. Luffy, Sabo e Ace. Insano. Essa cena aqui é quando o Luffy chega na guerra caindo de uma onda. Ai, papai. O Luffy na frente dos três almirantes. Essa cena aqui foi absolutamente foda. Desculpa a palavra, pessoal. Mas essa cena aqui, só quem ama o One Piece sabe. Brilhante. Olha só. O Luffy, o Sabo e o Ace. Quando eles pegam a capa. Olha aí, ó. Que cena incrível aí, ó. Brilhante. O Orgs. Não sei como se pronuncia certo. O Luffy criança. Mais um pacotinho. Eu tô doidão. Eu quero abrir pacotinho. Mihawk. O espadachim mais insano do mundo aí, ó. Não é o Samuka, mas nunca que é, ó. E nem o Tets. É esse aqui, ó. Olha só a Yoru dele, ó. A Yoru e a Mini Yoru. Essa daqui é uma cena bem tristeza aí, né? Dele prestando homenagem aí pro seu irmão, pros repórteres aí. Tá acabando o nosso primeiro pacotinho, pessoal. E até agora não veio nenhum prisioneiro. Eu vou abrir a cele... Ai! O Frank! Esse daqui é a raça ciborgue aí do Bloxfruits. O Frank! E a recompensa dele, como vocês viram, 44 milhões, pessoal. O Frank fica aqui, ó. Caramba, a figurinha tem uma moldura, velho. Da hora, hein? Vou tentar colar mais certinho essa. Porque a última, eu confesso pra vocês que não ficou tão certinho. Olha só como que já tá o nosso mapa dos procurados. Ou seja, eu só colei dois. Quem confia que eu vou completar, já deixa o like aí no estilo Dali, bebê. Agora eu vou mostrar pra vocês o Barba Negra, que insano. Barba Negra, que insano. Eu vou mostrar pra vocês mais na velocidade da luz, pessoal. Mais na velocidade insana. Porque eu quero as dos procurados. Olha só. Essa daqui é muito linda, essa figurinha, família. Olha isso. Figurinha linda. Olha isso, velho. Os três irmãos aqui aprontando aí, né? Quem nunca apronta com seus irmãos? Último pacotinho do primeiro pacotão. Essa daqui, ó. A Sakura Shan. Só vai deixar o like. Quem acha que parecida é mesmo, tá ligado? Aqui nós é o Otaku. Ela ali é a Rina. Esse daqui é o Marco. O primeiro comandante aí, do Barba Branca. A Fruta Fênix no anime era assim, ó. Mais um pacotão. Ai, ai, ai. Eu vou querer guardar essas borrachinhas pra depois ir na praça trocar. Espero que na minha cidade tenha alguém pra trocar comigo. Porque, ó. Completar o álbum vai ser um pouco difícil. Primeiro a gente precisa ver quantas figurinhas são pra completar o álbum. E eu vou ver isso agora. Abrindo, claro, a última página do álbum. Que são 172 figurinhas, pessoal. E que comece a abertura. Vou falar agora só as cenas que tem no nosso Blocks Fruits. Que tem no nosso jogo aí, pra quem não entende do anime, também ficar por dentro aí do vídeo. Demorou? Brilhante! Aqui são os três almirantes. O de cima tá com o bastão da Fruta da Luz. O do meio ali, com a Fruta do Gelo. E esse daqui, ó. De baixo, com a Magma. Essa daqui parece a parte de baixo da Boa Hancock. Vamos lá, pessoal. Brilhante. Repetida. A minha primeira brilhante repetida. Quem de vocês quer essa figurinha aqui? Comenta que eu vou enviar pra vocês no estilo Claro ou Bem. Repetida. Essa aqui não é repetida. Essa aqui também não. E essa daqui eu tô achando que também não. Outra. Eu vou poder enviar pra vocês aí, ó. Mais de uma pessoa, hein? Brilhante repetida. Mais uma brilhante repetida. 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 Ai, caraca. Eu acho que agora tá vindo muita repetida, hein? Um pacotinho inteiro. Eu acho que foi todo repetido, galera. Brilhante. Pelo menos isso. Também repetida. Essa daqui não. Essa daqui eu acho que não veio, não. Pra quem não sabe, ó. Esse aqui é o pai do Luffy. O Dragon. Repetida brilhante. Que triste. Como agora tá começando a vir muitas figurinhas repetidas, pessoal. Essa daqui também já veio. Eu não sei se essa daqui veio. É brilhante. Eu vou deixar aqui pra garantir. Essa daqui é a parte de cima de uma que já veio, hein? Pessoal, eu abri um pacotão desse daqui e meio até agora. E eu acredito que veio bastante repetida, sabe? Começou a vir repetida demais agora, galera. Esse bolinho aqui, ó. Todo brilhante. Com várias brilhantes aqui. Então agora eu vou abrir esses pacotinhos na velocidade da luz. E vocês só vão ver junto comigo se vier as dos procurados. Ai, papai! O Zoro! 120 mil de recompensa. Eu não acredito, cara. Veio o trio aqui, família. O trio aqui insano da Marinha. Top. Essa brilhante aqui eu não tinha, hein? Esse tipo de figurinha aqui é do tipo que não tem como saber que não veio. Não veio! São várias figurinhas dentro de uma figurinha. Se vocês são tipo eu que só quer abrir os pacotinhos e não tá nem aí pra história de cada figurinha... Não, brincadeira. Eu amo ver a história de cada figurinha. Essa daqui também não veio, família. A gente tem que comemorar quando vem uma brilhante que a gente ainda não pegou, né? Olha só. O famoso tipo de figurinha que não dá pra se saber se tá com cabeça pra baixo ou de cabeça pra cima. Mas só quem é fã de verdade sabe que a cena foi assim. Aqui é a espinha. Nico! Robin! 80 milhões de recompensa. A figurinha de número 1. Esses são os momentos que eu mais gosto de fazer. Que é colar a figurinha no álbum. Ninguém viu isso. Eu tava achando que essa aqui é a 1, pô. Mas é a 11. Sorte que eu não colei, hein? Sorte que eu tô ligadão aqui, hein, família? Perfeita! Não acredito que não focou. Olha como que tá o nosso mapa. Só quero completar tudo. Só isso, mais nada. O mapa das recompensas e o meu álbum por completo. Essa daqui é repetida, eu acho. Por isso que eu nem vibrei. Eu não tô lembrado se essa daqui eu já peguei ou não. Mas olha que figurinha linda, velho. E por coincidência ela também é. A número 11. Será que vai vir mais um recompensa? Mais um pacotão. Não acredito! A minha primeira procurada repetida. O Frank. Não acredito. A segunda repetida. Agora eu sei que é repetida. Vou fazer um combo. Vou abrir todos esses pacotinhos. De uma vez. Só quem também fica ansioso. E quer ver tudo no estilo claro ou bem? Mete o louco assim, só tem que tomar cuidado pra não danificar a figurinha, hein? Não façam isso em casa, hein? Só que velocidade insana. Guinness Book. Papi Clash. O último pacotinho. Já tô vendo muita brilhante, papai! Aí nós fica como? Mas eu não acredito. Todas as procuradas estão vindo repetidas. Tava escrito no álbum que não existe figurinha mais difícil que a outra. Tô achando que existe, hein? Tô achando que vai ser mais difícil completar esse álbum do que eu pensei. Eu não tô acreditando nisso. Eu já olhei quase todas as figurinhas e não tá vindo mais nenhuma de prisioneiro, de procurado, de insano. Como assim? Tô ficando louco! Eu quero ver como o meu álbum tá. Eu preciso ver. Tem que completar, né, família? Só quem também quando compra um álbum ou consegue alguma coisa que precisa completar ou zerar, fica louco querendo que aconteça rápido, vai deixar o like. E assim foi o resultado aqui do estúdio, né, família? Olha só a bagunça. E é claro que pra completar esse álbum em 24 horas, eu vou usar a minha equipe. Eu sou um capitão, pô. Sou um capitão no estilo claro ou bem. Deixei aqui já e eles vão ter que me ajudar a numerar elas. Porque assim vai ser mais fácil eu colar. Senão eu vou ter que ficar folheando o álbum. Vai e volta, vai e volta. Danificando as páginas. O que adiantou o álbum ser capa dura? E aí, pessoal? Preciso da ajuda de vocês rápido, rápido. Rápido, rápido. Fingem que vocês não sabem. Eles já sabem. Venham, pessoal. Falei pra eles que eu ia gravar um take, né? Porque é importante a gente mostrar completando uma coisa. Um álbum do Ampice. Eu sei que vocês já sabem, não precisa disfarçar, pô. E aí? Olha que massa. Olha que massa. Tá caderninho bonita, né? Capadura. Eu nem me achei que nunca termina. Tem 50 milhões de episódios. Não vou ter que ver essa coisa aqui. Nossa, cartinha brilhante aqui, olha que da hora. Massa, hein? Até aí, o que eu quero fazer agora? É só você falar. Vocês viram como eu tô agora, né? Eu vou ter que ensinar eles ali, beleza? Pois é, só, mais depois. Rapaziada, eu não queria falar nada, mas esse bolo aqui, que tá aqui na minha mão, é o das repetidas. E esse bolinho aqui foi o que eu separei da número 2 até a número 172. E agora eu tenho que colar, né? No meu álbum inteirinho. Pra vocês vai ser rápido de novo. Pra mim vai demorar um pouco. Dois mil anos depois. Depois de algumas horas, finalmente a gente tá aqui pra colar com vocês a nossa última figurinha. Colando no estilo, claro, bem. Eu colo figurinhas muito bem. E agora eu vou folhear pra vocês o nosso álbum, como ficou. Eu já adianto pra vocês que eu não consegui completar o álbum. E eu comprei muitas figurinhas. Mais de 100. Eu consegui mais que o triplo das figurinhas repetidas. Ou seja, eu tinha comprado figurinha pra completar 3 álbuns. E assim ficou o nosso álbum. Eu espero que tenha dado pra ver aí legal. No estilo claro ou bem. Porque se tu não dá ali, dá licença. E a figurinha que eu mais gostei. E infelizmente não veio essa figurinha aqui. Será que algum de vocês que tá assistindo esse vídeo, tem ela dos 3 irmãos quando criança? E olhem isso daqui. O álbum principal pra mim. Que eu vou colocar até num quadro. Olhem isso. A figurinha do Luffy são duas. Ou melhor, as figurinhas do Luffy de Procurado. Recompensa 300 milhões. E atrás tem um pôster. Agora eu preciso trocar as minhas figurinhas. Olha só o tamanho do bolo, galera. Tem muitas figurinhas brilhantes. Você tem alguma figurinha aí pra trocar comigo? Ou você nem vai tá colecionando esse álbum aí, tá ligado? Comenta aí. O que vocês acharam? Como eu queria ter mais um pacotinho de figurinha. Só mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.